Presidente, eu quero fazer um apelo aqui aos senhores e senhoras parlamentares que nesse momento estão votando, e é possível inclusive mudar o voto, e que vocês deixarão nesse momento a digital sobre um dos assuntos mais importantes na discussão durante o momento de pandemia, que é a questão da inclusão social. Quando nós estamos falando aqui do esporte, esqueçam a imagem dos atletas vencedores que têm um bom poder aquisitivo. Nós estamos falando das pessoas que trabalham nas periferias. Nós estamos falando de pessoas que dedicam as suas vidas para cuidarem de projetos sociais. Nós estamos falando de atletas aqui que podem trazer muitos recursos e podem ser a vitrine, serão a vitrine do nosso país. E nesse momento de pandemia, esse recurso que é tão pequeno pelo tamanho do nosso Brasil pode fazer toda a diferença. Não deixe a sua digital contra o esporte. Não deixe a sua digital contra as periferias. Vote não à retirada.